Suar Segurança apresenta Polícia Cento e Noventa Cento e Noventa Cento e Noventa Cento e Noventa Esse canto aqui, Haddad O pessoal Esse canto aqui o pessoal Costuma usar Pra fazer o consumo aí De entorpecente Combinar crimes também Finalzinho de tarde Geralmente Não tem hora, né? Eles vêm pra cá Mas aqui como esse horário tá mais Tá mais tranquilo É mais fácil de topar com o outro Cadê a identidade de vocês? Pode entrar Não vou nem falar pra mim Olha aqui, ó Bota a mão pra trás Pra baixo, pode baixar a mão Bota a mão pra trás Vocês moram onde? Eu moro na terceira rua Depois do Certo E o senhor mora onde? O senhor vê o quê? Contemplar a natureza? Porque eu tenho uma mediunidade Ah, o senhor tem uma mediunidade Certo Mas aí o senhor faz uso de alguma substância aí? Não, eu tenho conhecimento de algumas coisas Mas nunca compartilho É? É porque eu sou o asqueiro também Ah, o senhor é adepto da Ayahuasca, né? Da UDP Certo Aqui eu conheço seus amigos Ok Mas fique à vontade Vocês estão aqui desde que horas? Não, acabei de chegar ali Não, a gente não leva ninguém sem motivo, tá bom? Tá O senhor trabalha com o quê? Eu já estou mais dois Hã? Eu sou pesquisador Eu já estou mais dois Em matemática Eu vi uma entrega Pesquisador Esse cigarro aí é cigarro comum? Não Ali estava o rapaz que correu Ah, o rapaz que correu, né? Ele pediu um cigarro emprestado Certo Aí quando viu a gente chegando, correu O cigarro que eu tinha, só o último Foi Não, é Aqui? É não Tabaco normal Eu não fiz nada errado De camisinha, nada disso É que eu vejo camisinha Certo Deixa eu lhe falar A gente vai olhar aqui em volta Se a gente não achar nenhuma parada ilícita Vocês vão ser liberados, tá? Isso não E eu oriento, né? O senhor faz o quê, Davi? Não, pode baixar a sua mão Eu sou pesquisador e também eu tenho Você é formado? Eu crio animais lá no ramal Adalto Pro Ah, o senhor cria animais no ramal? É, porque eu estou em empreendimento O senhor tem filho, tem filha? Eu estou aposentado e não sou a rima de ninguém Tá É por isso que eu pude viajar muito Mas o senhor está certíssimo Pedir para vocês não ficarem aqui não, cara, tá? É um local de risco aí para vocês Tá bom Pode pegar aí a camisa de vocês aí, ó Sai fora daqui Passa o nome aí para o policial Foi preso aí de vocês? Nenhum, né? O senhor já? Eu estou O senhor já foi preso? Foi por pensão Por pensão? Erro de correr aí Erro de quê? Mas a justiça não erra não O senhor tem quantos filhos? Eu tenho um casal de filhos Um casal e o senhor deixou de pagar a pensão? Não, não foi Foi um erro Certo A justiça errou Não, a justiça não errou Não, mas o senhor está dizendo que foi um erro? Não, mas não foi da justiça nem meu É que não caiu nem na minha nem lá Entendeu? Não, não entendi não O senhor está dizendo que foi preso E que nem a justiça errou nem o senhor errou Ou então eu não estou entendendo Ele ferra a leitura Que eu ia dizer Tu ferra a leitura, Haddad? Ele ferra a leitura e re-perguntou Ah, entendi Ele ferra a leitura Eu estou aqui para falar a verdade Ah, tá bom Ele ferra a leitura Ele re-perguntou Então tá bom Coloque sua camisa Eu não vou pegar a mala Não, coloque sua camisa Vai lá Não, tranquilo Quando a gente vai se mexer parece que vai ter Não Deixa ele filmar Poxa, eles estão fazendo o trabalho dele É, fique tranquilo aí Tá bom? Eu fico sozinho Eu fico sozinho e não conversa Tranquilo, pessoal Vou dizer para vocês, tá? Estão liberados, pode ir Eu lhe agradeço A gente não quer mais vocês aqui não Pode ir embora, tá? Estão liberados aí Aqui é uma área muito delicada Para vocês estarem aqui Apreciando a natureza Tá? Tem o Parque Chico Mendes Tem o Horto Florestal Tem locais Tem alfaque Tá bom? Locais mais adequados Para vocês fazerem essa apreciação da natureza, tá? Então Eu quero projeto Vou fazer projeto Pode ir embora Vamos lá Pode pegar o que você quiser aí Eu não estou com ele Pode seguir? Pode? Pode, pode sim Obrigado Vamos lá Subir aqui um pouquinho Aqui acaba mesmo ali na frente, né? Então bora Então bora, Haddad Aqui o pessoal vem se reunir para fazer uso de entorpecente A gente abordou esses dois Que disseram que está fazendo apreciação da natureza Porém tem locais mais adequados, né? Alfaque, Parque Chico Mendes Horto Florestal Aqui eu acho que Não é um local adequado para isso não Bora Para se retirar aqui da localidade Aqui Haddad, ó Papelote Aqui provavelmente eles tinham substância São Francisco, né? É, garapé São Francisco Suá Segurança Apresentou Polícia 190